Música Ai, me dá disposição Pra depender de ti Me dá disposição Pra vir mulher Uma adoração Mais uma vez Ai, eu quero ser levado Por tua dimensão Ouvi tua palavra E entender Com superbesar-te não O que quer de mim Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas em passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas em passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Perdi mais um milagre Eu não vim aqui Apenas em passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Pra te servir Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pra te servir Toca-me, toca-me Dê mais um passo, darei Nada farei sem ti Toca-me, toca-me Dê mais um passo, darei Nada farei sem ti Toca-me, toca-me Dê mais um passo, darei Nada farei sem ti Toca-me, toca-me Dê mais um passo, darei Nada farei sem ti Dê renovo na casa, vem 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 Dê renovo, vem Dê renovo, porque a terra é novo Dê renovo na casa, vem 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 Dê renovo na casa, vem